Eu ia num restaurante, fora do espaço e do tempo Se virou-me amor, como do Brayda Fia a notícia delicadamente ao missionário da cozinha Que a comeria quente e adorava que era a porta do Porto Nunca se come fria, apresentaram-se comigo Nunca se pode ter razão Nem num restaurante, não comi, não pedi outra coisa Paguei a conta e vim passear por toda a rua Quem sabe o que isso quer dizer Ai, eu não sei, foi comigo, sei isso muitas vezes Mas eu pedi amor, porquê que me trouxeram Do Brayda ao modo de Porto Fria? Não é prático que se possa comer frio Mas trouxeram frio, não me queixei, mas estava frio Nunca se pode comer frio, mas fora e frio